Fala nação vascaína! Acabou de acontecer. Torcida ficou abalada. Notícia urgente! De última hora. Vasco muda o caminho por Lucas Braga no mercado e Santos recebe aviso, diz Nicola. Caso você seja novo aqui no canal Notícias do Vasco e não queira perder as últimas do Almirante, já se inscreve agora no canal, porque daqui a pouco eu volto com mais novidades para você. Ainda de olho no mercado da bola, o Santos poderá perder um de seus jogadores para o Vasco da Gama. Trata-se de Lucas Braga, o atacante de 26 anos, que vive oscilando entre o banco de reservas e titulares de Odair Helman, o Cruz Maltino já abriu as negociações pelo atleta. Segundo informações iniciais do GE, houve uma cogitação de troca de jogadores entre os clubes. O jornalista Jorge Nicola detalhou mais a fundo sobre como andam as conversas entre o Peixe e o Gigante. Para o YouTube continuar te mandando essas informações, deixe seu like nesse vídeo. O Vasco procurou dirigentes do Santos e demonstrou interesse na contratação de Lucas Braga. O Santos gostou da possibilidade de negociar o atacante, especialmente diante de uma possível troca. Mas ainda não há um acordo entre os clubes, pois o Vasco ficou de apresentar uma relação de atletas à disposição. A tendência é que o Vasco não coloque jogadores titulares na lista de possíveis candidatos, revelou o jornalista. E aí, torcedor do Almirante, na sua opinião, Lucas deve ou não vir para a Cruz de Malta? Coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para o Gigante da Colina.